E aí galera, Redicom aqui, e hoje eu vim falar de Legend of K Anniversary, então se você tiver uma curiosidade mórbida de ver alguém se torturando jogando um jogo ruim, você fique ligado nesse vídeo. E aí, todavia, antes de tudo, pela mágica da edição, pela mágica da edição, tumba-laca-tumba, tumba-tá, apareceu aqui embaixo os meus links na PSN e na live, então se você quiser jogar comigo, você me adiciona na PSN, me adiciona na live. Só na live eu já fiquei não, pelo amor de Deus. Agora eu deixo vocês com a minha fralena aliada, honesta e trabalhadora vinheta. Valeu! The Legend of K Anniversary é uma versão remasterizada de The Legend of K, lançado originalmente para Playstation 2. Ele saiu para Windows, Mac, PS4 e Wii U. The Legend of K Anniversary foi feita pela Nordic Games, atual THQ Nordic. O lance com a THQ foi o seguinte. A THQ faliu em 2013 e foi autora de jogos de muito sucesso, como Darksides, Red Faction e Saints Row. A Nordic é aquela que distribuiu Alan Wake e, mais recentemente, Ori and the Blind Forest e Quantum Break. Quando a THQ faliu, a Nordic comprou ela junto com as franquias. E como o nome THQ era muito mais conhecido na indústria, a Nordic Games resolveu mudar de nome para THQ Nordic. Essa explicação foi do próprio Lars Wingforce, fundador e CEO da Nordic Games. Essa era do Playstation 2 era engraçada. Toda hora saía um jogo que o protagonista era um animal meio bobão. Foi aí que nasceram Ratchet & Clank, Sly Cooper e Jack & Dexter, por exemplo. A diferença é que esses jogos são ótimos. Legend of K não é. Então, vamos começar o açoite, quer dizer, a análise. Antes de tudo, eu sei que esse não é um jogo de Playstation 4 propriamente dito. Ele é um jogo de 2005 que foi repaginado para os gráficos atuais. Ou pelo menos era isso que eles queriam ter feito. O ruim de remasterizar um jogo antigo é isso. Não adianta pegar um jogo completamente defasado em gráficos e gameplay, dar uma maquiada e deixar ele em Full HD. Ainda mais quando o jogo é ruim. É tipo pegar um pedaço de merda e burrifar Chanel nº 5. Tipo, vai ficar cheiroso, mas vai continuar sendo merda. Eu não aprendo, não é possível. Black Friday. Cara, eu peguei ótimos jogos e fui jogando todos. E eis que sobrou esse Legend of K Anniversary, que eu comprei por 20 reais para completar o frete grátis numa loja lá. Era ele eu pagar o frete, que era quase uns 20 reais mesmo. Então na prática eu peguei esse jogo de graça. Mas mesmo assim a vontade que dá é mandar de volta para a loja com bilhete. Quero minhas horas de vida de volta. Eu nem ia me dar o trabalho de falar da história, mas vai lá. O jogo conta a história desse gato chamado Kay. E no reino dos animais as coisas não vão nada bem. Os ratos, gorilas, jacarés, tartarugas, estão todos oprimindo os gatos, os pandas, os sapos e os coelhos. O jogo devia se passar numa China antiga, pelo que eu entendi. Kay tem tipo uma amiguinha que ele é doido para pegar chamada Su Ling. Mas como eles têm opiniões diferentes sobre como lutar contra os invasores, a Su Ling vai embora e o Kay fica com aquela gozada engasgada, sabe? Eu não vou falar mais do que isso. O enredo é tão ruim que eu esquipei a maior parte dos diálogos. Mas o que mais interessa é que tem esse chefe dos ratos, que é aliado ao chefe dos gorilas. E esses dois são os principais antagonistas do jogo. Parte da narrativa se passa tipo numa história em quadrinhos. Isso é ok. O foda é quando vem as cutscenes. Caralho, olha essas cutscenes. Meu Deus, era tão trabalhoso assim cortar essas cutscenes. Não podia ter feito um CG de maneiros, exportar pra Bink e exibir no lugar desse lixo aí. Porra, se eles queriam fazer uma coisa razoavelmente decente com essa série, por que eles não fizeram um remake do zero ou uma reimaginação que nem Ratchet & Clank 2016? Ratchet & Clank 2016 é um puta jogo. Bom gancho pra eu falar uma coisa. Jogar The Legend of Kay Anniversary toda hora te faz pensar em outros jogos, porque ele te faz ter vontade de jogar qualquer outra coisa. Olha esse dragão. Caralho, ele tá voando igual um balão de criança. E o pior, ele te passa um tutorial interminável e totalmente desnecessário com comandos de como voar, sendo que esses comandos já ficam na tela. Ele chega até a falar que você pode voar em todas as direções. Caralho, eles escreveram isso pra retardar no mental? E o pior, o tutorial é longo e não dá pra pular. Essa parte do dragão é só uma das partes de corrida que o jogo tem. Elas são muito repetitivas. Rola com javali, com lobo e mais de uma vez. E que porra é essa? Dá pra fazer um drift com um javali? Quando eu acho que eu já vi de tudo nesse mundo ver uma porra de um jogo merda desse pra fazer drift montado numa porra de um javali. Isso depois da corrida ter começado com essa palmada marota aí que o Kay deu no javali. Falando em javali, tem um javali gigante do mal lá, que é o primeiro boss. O nome dele é Borax. Eu tô falando isso porque sempre que você mata um boss, ele fica arregaçado no chão. E o Kay, na posição de luta, fica com os dois dedinhos na frente como se fosse fazer um exame proctológico no coitado do bicho. Tipo, já não basta ter vencido o inimigo e ter que meter o dedo no cu também? E dois ainda por cima? Pelo amor de Deus, essas partes de plataforma não seriam problema se o plataforma em si não fosse tão fudido. Só essa parte da cidade dos sapos eu demorei quase uma hora. Kay não responde bem, parece que tudo é forçado e o hitbox dele é bem maior do que deveria. Então eu levo o hit até quando essa porra desse saco de estrume pegando fogo. Foda-se. Quando esse troço aí nem chegou a encostar no moda do Kay. E muitas vezes isso me fez cair lá pra baixo de novo. O plataforma não ia ser tão ruim se pelo menos eu conseguisse enxergar pra onde eu vou pular. Mas o controle da câmera é nível Playstation 1. Mas no Playstation 1, isso era aceitável. Era uma mecânica nova. Mas Mario 64 ensinou a fazer um controle de câmera eficiente. Num jogo de 2015, é inaceitável eu ter que dar um pulo cego rezando pra ter uma plataforma embaixo porque a porra da câmera fica presa entre o Kay e a parede. Essa outra parte que você cai no pântano também é foda. Quase sempre é morte certa, mas demora pra esse puto morrer. E morrer nesses pântanos é fácil porque tem muita parte de plataforma e exatamente por causa da merda da câmera é difícil julgar se o pulo vai conseguir chegar ou não. Então você é obrigado a ver ele se afogando nessa fossa mil vezes. Eu comecei a desenvolver uma certa raiva dessa porra desse gato. Tudo que ele fala é pagando uma de fodão. Não tenho o menor carisma. Isso quando eu consigo prestar atenção em qualquer coisa que ele ou os inimigos falam. Porque quando eu vejo essa dublagem de anos 70 sem sincronia nenhuma com o que se fala e o movimento da boca eu fico literalmente de queixo caído com tanto amadorismo. Olha o panda andando meio saltitando. Cara, o que que eles estavam na cabeça? Aliás, por que tudo tem que ser meio enviadado? Olha o Kay descendo a escada. Eles não podiam ter feito uma animação menos boiola, não? Olha o gorilão me esperando deitado que nem um viadão. Mas deixa isso pra lá. Olha um pôster do panda revolucionário imitando Che Guevara. Não era pra isso se passar na China antiga. O que que Che Guevara tem a ver com isso? O jogo fica tentando jogar essas piadinhas. Meio que sacaneando ícones da cultura em geral. Tem até uma hora que eles fazem tipo uma paródia sem graça do Titanic. Era pra ter graça isso? Toda hora o Kay fica mandando esse papinho mole com esse jeito de malandro pra cima da Suling. E eu comecei a ficar com uma curiosidade estranha sobre se o jogo ia mostrar uma cena de sexo entre os dois. Na verdade, com esse monte de absurdo eu nem ia me surpreender. Eu falando assim parece que o enredo é o pior dos problemas, mas porra, o jogo é todo bugado. Modo é se misturando com sólidos quando você abre porta. Câmera que não funciona direito. Lugares que você cai e fica em self-lock e não consegue sair. Caralho, não tem controle de qualidade na Sony não? Pode lançar qualquer merda bugada pra PS4 agora? Olha esse dragão. Ele é amigo dos coelhos e eu tava lutando a favor dos coelhos. Mas ele fica me atacando mesmo assim. Por qual razão? Alguém adivinha? Ele me confundiu com um rato porque tava muito escuro. Sério que ele fala isso? Eles não conseguiram pensar em nada melhor não? Alguém tava muito fodido da cabeça, não é possível. O Kay é treinado por um mestre bêbado lá. Como se o jogo já não tivesse atingido a cota máxima de clichê. Ainda no início você rouba a espada do mestre, enquanto ele tava praticamente em coma alcoólico pra seguir sua jornada. Daí depois do nada, vem o mestre correndo. E eu crente que ele ia pagar uns porros porque o Kay roubou a espada da casa dele no maior canalice. Mas não, o velho vem pra ensinar novas mecânicas de combate. E olha o mercador. É sempre o mesmo cara e é óbvio que ele é o mestre. Nem tentaram disfarçar. E voltando ao combate. Ele é horrível. E pior, além de ser horrível, é difícil. Os inimigos fazem um gangbang absurdo em você e é difícil escapar. Sorte minha que o jogo é tão bugado que deu pra usar determinados bugs a meu favor que nem esse. Quando eu tô nessa parte, os inimigos deixam de me perseguir e voltam pro seu ponto fixo onde a luta começou. Então o que eu fiz? Fui lá, taquei uma garrafa cheia de abelha no meio deles e fiquei aqui sem fazer nada, só observando as levando dano. Você carrega três armas ao todo. A espada, umas garras e um martelão. Todas as armas podem receber upgrades. Mas a que você mais vai usar é a espada, que tem o melhor balanceio dos stats. Não que o jogo mostre os insetos das armas. Claro que não mostre. Isso é pedir muito. Mas você sente que as garras dão menos dano e o martelão pesa uma tonelada e é difícil bater nos inimigos. Então sobra a espada e é fácil dar combos com ela. Os combos te permitem mudar de um inimigo pra outro. E servem também pra escalar essas... Essas coisas que eu não faço a menor ideia do que eram pra ser. Mas olha essa cena. Esse é o esconderijo dos pandas. Os ratos não deveriam saber desse esconderijo. Mas o jogo permite que eu entre na droga do esconderijo na frente dos ratos. E adivinha qual é a consequência disso? Nenhuma. Claro que é nenhuma. O map design é horrível. É cheio de self-locks e lugares onde a câmera prende. Eu fico aqui pensando se com uma câmera tão problemática, por que eles não deixaram a droga da câmera fixa em cada cena? Eu acho até que ia dar menos trabalho e funcionaria melhor, né? Ainda bem que tem um mapa dentro das dungeons. Nas cidades dá pra se guiar mais ou menos fácil usando os pontos de referência. As casas, as praças, ok. Mas dentro das dungeons é tudo muito igual. Parece que eles só tinham meia dúzia de textura pra aplicar nas paredes. Tudo é muito monótono. E dentro das dungeons, em especial, é tudo muito escuro. E aí fica evidente como os efeitos de luz e sombra são mal feitos. A descrição dos itens é ótima. Olha a descrição da chave. Essa chave abre uma porta em algum lugar. Jura? Eu achei que fosse pra enfiar no cu. Cara, por que todo jogo ruim é grande? Puta que pariu. Chega a ser desesperador você ter que sair de uma dungeon sabendo que ela é pré-requisita pra fazer outra coisa. Porque você sabe que a porra do jogo não vai acabar na dungeon. As cidades que você encontra tem um certo fator de exploração, mas dificilmente você encontra alguma coisa realmente útil. O jogo não tem muito balanceio com relação à quantidade de dinheiro que você coleta matando os inimigos e quantas coisas custam. Então se você coletar só o que os inimigos dropam, já dá grana mais do que suficiente pra comprar tudo o que você precisa pra zerar o jogo com alguma tranquilidade. Cara, eu joguei alguns dos melhores jogos da minha vida no Playstation 2. Shadow of the Colossus, Silent Hill 2 e 3, God of War, Devil May Cry. Porra, o meu nível de exigência pro Playstation 2 é alto. Com tanto jogo realmente bom pra remasterizar pra geração atual, por que é justo essa merda? Mas fora isso, eu também joguei alguns dos piores jogos da minha vida no Playstation 4. Cara, eu zerei Thief, Bound by Flame e até Air Conflicts Vietnã. Tipo, eu tô calejado já, mas Legend of K conseguiu entrar pro meu top 5 dos piores jogos da geração. Meu irmão, se você viu esse vídeo até aqui, meus parabéns. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui, porque eu sei que esse jogo é uma merda. Eu tô cagando pro meu das cordas só porra desse jogo, é alto demais pro que ele é. Bem, prometo que da próxima vez que eu fizer um vídeo eu vou tentar fazer de um jogo melhor. Mas obrigado por ter visto esse vídeo até o final, fique ligado nos próximos. Valeu! Obrigado por ter visto esse vídeo.